Esse é o Uncapsule. Nós vamos falar agora sobre as comissões na Câmara e no Senado que já estão se encaminhando para a definição. Não tem nada definido ainda, mas está tudo se encaminhando para a definição e as coisas não ficaram boas para o Lula, não. Embora o PT deva ter a presidência da CCJ, ele não vai ter a maioria na comissão. A maioria vai ficar com o bloco da oposição, ou seja, o PT não consegue passar nem pela CCJ sem fazer acordo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Picolé de Nicotina, Marcelo Perucchi e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, a base do governo é minoria na CCJ da Câmara. Vocês sabem, a CCJ da Câmara é uma comissão permanente que tem lá, a Comissão de Constituição e Justiça, e devido às regras do próprio colegiado, da própria Câmara, todo projeto de lei passa pela CCJ. É a única comissão que é obrigatória para qualquer projeto de lei. As outras comissões, elas são dependendo do tipo de projeto. Então, por exemplo, se é um projeto de lei que tem a ver com reforma trabalhista, com lei sobre o trabalho, tem que passar pela Comissão de Trabalho, sei lá o que, Trabalho e Previdência. Se tem alguma coisa a ver com agricultura, tem que passar pela Comissão de Agricultura. Mas a CCJ é aquela que todos os projetos têm que passar, então é a comissão considerada a mais importante. Em tese, o presidente da CCJ pode segurar um processo, pode botar no bolso, sentar em cima da pasta e não deixar o projeto caminhar, e isso certamente é um poder muito grande. Agora, não é o único ponto. Os projetos também, para passarem, eles têm que passar pela votação no plenário da CCJ. E é aí que está o problema. Por quê? O presidente da CCJ parece que já está acordado na Câmara, vai ser o Rui Falcão, um deputado do PT. Então o PT vai ter o presidente. Isso já é um poder grande para o PT. Por quê? Porque o presidente pode parar qualquer coisa. Então vamos supor que algum deputado de oposição faça um projeto de lei que o Lula não goste. O Rui Falcão vai pegar aquele projeto de lei, vai sentar em cima dele e nunca vai sair da CCJ, não vai ser aprovado esse projeto. É um poder que eles têm, pelo menos durante os dois primeiros anos do governo Lula. O acordo foi esse. Nos dois últimos anos deve ficar com o PL, a presidência da CCJ, pelo acordo que foi feito. O PL agora vai pegar a comissão de fiscalização, que tem a capacidade de fiscalizar eventuais problemas no governo Lula. Vai ser ótimo também, vai dar para fiscalizar bastante coisa, né? Enfim, só que isso para parar um projeto o PT consegue. Basta o presidente da CCJ para parar um projeto. Agora, para fazer andar um projeto, além do presidente, ele tem que votar na CCJ. E aí que está o problema. O PT e os aliados do núcleo duro, ou seja, aquela turminha que é realmente de esquerda, que o PT pode contar com o voto dele, só tem 15 deputados na CCJ, num total de 64 assentos. Ou seja, tem um quarto dos deputados da CCJ, não chega nem perto da metade. Tem o pessoal independente, que tem 18 deputados, a oposição tem 26. Ou seja, se você somar a oposição com o centrão independente, o centrão independente é aquele negócio, é o pessoal que está no centrão, em tese está na oposição, mas que se o Lula der lá um carguinho, der alguma coisa, até vota com o PT, né? Então, mas aquele negócio, veja, tudo vai sair caro para o Lula, nada vai sair barato nessa história. E se não entregarem, tem mais do que suficiente votos para barrar qualquer projeto de lei na CCJ já. Então o Lula vai ter problemas desde o início nisso daí, né? Enfim, a oposição que é o PL, o PP, o Republicanos e o Podemos, chega a 26 integrantes, muito maior do que o PT. O partido do Bolsonaro, que é o PL, é o mais representado com 13, né? Então realmente ficou uma composição boa. Devem eleger agora o presidente da CCJ, que vai ser o Rui Falcão, mas fora isso, não deve ter nenhuma novidade, né? Nas outras comissões, eles já anunciaram alguma coisa, mas também ainda não está totalmente definido quem vai ficar com cada comissão. Isso deve acontecer ao longo das próximas semanas. E segundo eles estão dizendo, o que está pegando tudo é o seguinte, é chamada CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento. Qual a importância dessa comissão? Ela lida, como vocês podem imaginar, com o orçamento do ano que vem e ela também é responsável por atender as chamadas emendas de relator. Então as emendas de relator todas passam pela CMO. A grande disputa agora é quem vai ficar com a Comissão Mista de Orçamento. E a Comissão Mista quer dizer que ela é tanto da Câmara quanto do Senado, né? Então isso é um outro problema. Por quê? Porque lá no Senado, o Pacheco, devido à briga com o Rogério Marinho, decidiu não dar nenhuma comissão para a oposição. Distribuiu todas as comissões entre o pessoal do governo. Então, no Senado, o Pacheco tinha avisado isso. Por quê? Ele queria que o Rogério Marinho saísse e não entrasse com candidatura para ele ganhar folgado como o Lira ganhou na Câmara, né? O plano era esse. O Rogério Marinho entrou como candidato e chegou muito além do que a gente esperava. Teve muitos votos além do que era esperado. Não chegou perto de tirar o Pacheco, é verdade, mas teve muito mais votos do que muita gente esperava. Deixou o governo preocupado, o governo tirou um monte de ministro para botar na votação lá. Foi aquela coisa toda, né? E aí para punir a oposição. Por isso, o Pacheco não deu nenhum cargo para a oposição. O problema é que na Constituição Federal diz que é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares. Ou seja, o que o Pacheco está fazendo é inconstitucional. Mesmo que tenha oposição, que alguém tenha entrado do outro lado, isso sempre foi assim, tá? Sempre que teve votação no Senado, na Câmara e tinha um candidato de oposição, nunca teve isso de Ah, o candidato de oposição perdeu, então agora não vai ganhar nenhuma comissão. Não tem isso. A comissão tem que ser distribuída de acordo com a participação, a representação proporcional de cada partido lá no Senado. O pessoal está ameaçando entrar no STF com isso. E aí fica um negócio, né? Tudo bem, o STF pode... Você pode achar assim, ah, o STF vai tomar uma decisão que vai prejudicar a oposição, vai prejudicar o PL. É verdade, pode ser que ele tome essa decisão dizendo que não, o Pacheco falou, então está falado, o Pacheco é nosso rei, o Pacheco manda, ele está com a gente e pronto, né? Mas a verdade é a seguinte, se ele tomar esse tipo de decisão, isso significa que a partir daqui agora vai ser assim. O bloco que tiver de oposição não vai ganhar comissão. Então, lembra, essa legislatura agora, esse primeiro mandato são só dois anos, daqui a dois anos já tem a eleição de novo. E aí, nessa próxima eleição, o Pacheco não pode participar. E os partidos de oposição têm uma maioria muito grande. Então, existe uma chance muito grande de, nessa próxima eleição, a oposição ganhar a presidência do Senado. E aí ela pode fazer exatamente a mesma coisa com os outros partidos se o STF tomar essa decisão, né? Vamos ver como é que vai ficar isso daqui. O pessoal está negociando lá com o Pacheco ainda, não tem nada certo no Senado ainda. E a Comissão Mixta de Orçamento, como é uma comissão que tem tantos deputados como senadores, também está nessa confusão toda ainda aguardando. É o que está faltando para se definir o desenho final do Congresso, né? Mas, como vocês podem ver, o Lula já começou perdendo no CCJ da Câmara. E não é só isso não, tá? Ele está sofrendo ameaças de deputados que até então ele considerava da base. Tem um monte de deputado que não está querendo tirar o nome da CPMI, não. E é aquilo que eu falei para vocês no vídeo ontem. Por que eles não estão tirando o nome? Principalmente porque, meu amigo, eles sabem que está barato. Agora o Lula está na mão deles. O Lula não tem alternativa. Ele precisa de cada deputado. Mesmo que o Lula fale, não vou retaliar você porque está na CPMI do 8 de janeiro, vou brigar com você, não vou te dar alguma coisa. Daqui a pouquinho vai ter a reforma tributária, vai ter não sei mais o que, vai ter o novo marco fiscal, vai ter um monte de coisa que o Lula vai precisar aprovar, vai precisar ir chorando atrás desses deputados e eles vão poder falar não, tá, você me tirou aquele dinheiro lá atrás, agora eu quero o triplo para poder votar nesse projeto aqui agora. E o Lula vai fazer o quê? A verdade é essa. Esse aqui é o problema da governabilidade. Mesmo você considerando que, ah, o Lula pode comprar deputado, poder comprar ele pode, mas aí, meu amigo, sabendo que ele está nesse aperto, ficou caro o preço do deputado. Vai sair caro para ele essa brincadeira, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.